Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje rapaziada É o seguinte, as táticas atualizadas de Tex Passamos aí pra vocês o câmera e controle dele E agora a gente vai falar sobre a respeito das táticas dele Vamos ver se ele tá jogando um 4-2-3-1 e tudo mais Vou falar a respeito aí do que ele tá falando e outras coisas Meu inglês é perfeito, esperem que tenha as melhores traduções Herbert Richards, é nóis Olha, ele tá jogando num 4-2-3-1 galera Eu tive um déjà vu agora hein rapaziada Quem acredita em déjà vu aí Eu já passei por esse momento em algum dia, em alguma vida Eu tive um leve relapso de previsão de futuro É o famoso déjà vu né Cara que explicação bonita que eu dei agora hein Nos meio campista coloca Ficar no centro Cortar a linha de passe Que no caso é interceptação aqui, que tá em inglês E ficar atrás durante o ataque No cara mais defensivo Nos laterais Ficar atrás Na hora do ataque Padrão de todo mundo aí que joga FIFA Num 4-4-2 E detalhe galera Ele tá usando sempre 4-4 Os jogadores não subirem tanto E fechar mais o espaço Mais cautela Tem muitos jogadores jogando com a defesa lá em cima Ele tá jogando com 4-4 Eu principalmente tô jogando com a defesa lá em cima Olha lá, vamos ver Ele tá jogando no 4-4-2-2 Com dois volantes Justamente eu acho que pra ter essa aproximação aí Pra defender a frente da zaga E também pra ter o que ele falou lá né Com os volantes Cortar a linha de passe Porque se você tem MC Você não tem aquela opção Ele tá colocando tudo balance nos atacantes Provavelmente galera Ele deve tá usando Vieira e quadrado de volantes tá Aí ele usa Cristiano Ronaldo na frente Junto com o Fenômeno Numa ponta Neymar e na outra o Ibapeta Os laterais sempre ficarem na defesa Os CDMs Aquilo que eu falei pra vocês Cortar a linha de passe Cobrir o centro e ficar atrás Nos dois A5 2-1-2 Que é uma tática que geral tá usando também Pra poder segurar jogo Jogar de formas diferentes também Que joga com o lateral solto Ele falou que os laterais viram pontas né Nessa formação E ao invés dele usar 5-3-2 Ele tá usando a 5-2-1-2 tá Eu prefiro a 5-2-1-2 Em relação a 5-3-2 também Porque você tem os dois volantes certinho Em frente a zaga Quando você tem aqueles três homens velho Nossa Você nunca consegue marcar direitinho assim E como a gente já tá habituado A marcar com dois volantes No caso aqui são dois MCs Mas Eles ficam em frente a linha de zaga certinho também Sempre nos dois volantes Ele tá deixando ficar atrás Os laterais Ataque balanceado O cara já sobe quando precisa E fica quando desce Beleza? Ele tá de long ball Pra que os laterais sobem Com a long ball Quando você pega a bola ali Com os volantes Alguma coisa Os laterais sobem E dá a opção de passe longo Você não joga só no meio Foi isso que eu entendi Então ele tá jogando balanceado E com bola longa Naquela formação ali Tá vendo? E sempre fechadinho pra defender né? E aqui numa tática Também diferenciada Balanceada Balanceada 4-3-3-5 Que é a 4-3-3 com falso 9 né? Ó que interessante Em um momento ele tem táticas pra segurar o resultado E táticas pra deixar o time cada vez mais ofensivo Percebam que ele tem alternativas táticas Ao invés de ter estilos de jogos diferentes Interessante Interessante Vamos ver agora se ele vai colocar realmente uma formação Que tá indo pra frente né? Essa deve ser uma tática tudonada Mas mesmo no tudonada Ele não mexe no balance Tá vendo ó Ele não coloca tipo pressão E outras coisas né? Interessante Ele deve usar a pressão manual né? Pra baixo Mas uma alternativa também Com os laterais soltos Três homens de meio campo em linha E os dois caras lá também Também se torna uma tática bem ofensiva Porque se você soltar os pontas Os pontas vão comer a lateral E ao invés de você ter uma linha de três Você tem aí Três caras só no meio campo Ó Sempre os meio campistas ficar Tá vendo ó Stick to position Cobrir o centro E aí tipo Num dos caras ali Ele colocou pra Correr pra frente né? Os strikers Ele tá deixando Ficar no centro Um deles e colocou o outro Pra correr pras pontas Cara Moleque é fenômeno Quem eu vou falar dele sabe? Eu armo meu time diferente Nas minhas táticas Ele é tão bom Que as quatro opções dele De formação Considerando a primeira né? Que a primeira sempre você coloca O time de química Ele coloca Alternativas de ataque Alternativas de estilo de jogo Então tipo Se ele quer jogar de uma forma diferente Ele muda a formação E libera os pontas Joga com dois ATAs lá na frente Joga com o time mais fechadinho Com os pontas correndo Com os laterais virando pontas Na verdade Coloca um long ball Interessante galera Eu nunca tive essa percepção Assim de fazer isso Porque tipo A minha realidade aqui é bem diferente É a minha conexão horrorosa Então eu tenho que deixar Uma tática pra segurar jogo Outra tática pra ficar tocando bola É Eu tenho duas táticas só De jogos diferentes E uma tática Praticamente pra colocar pressão total Porque mano Direto você tá perdendo Aí chega a 60 minutos Você tá perdendo por 2x0 Você tem que ir pra cima dos caras Aí ou você faz Ou você toma Perceba que São estilos de jogos diferentes Que ele coloca ali Então é interessante também A gente perceber Vários players Jogam de formas diferentes E conseguem bons resultados O Vergang Começa num 4x4x2 Do início ao fim Não troca formação Não liga pressão Velho Mano Absurdo 360 jogos 360 vitórias E o Tex não O Tex ele já tem Diversas formas diferentes Ele lê o jogo diferente São cenários diferentes Tá galera Mas tipo É estranho O Vergang Mesmo perdendo Ele mantém o 4x4x2 dele Não muda por nada E o Tex Várias opções de formações E muda Muda constantemente Então você vê que tipo O Tex também tá se tornando Um cara tático né Não é só aquele cara Que esquila 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 E falavam que no 19 Ele ia assumir E tudo mais Mas você vê aí Que foi um cara muito bom também Beleza rapaziada Formações com 4 linhas 4x4x2 Variáveis 4x2x3x1 Variáveis Quando eu falo variáveis É 4x2x3x1 4x2x3x1 Você tem 4x2x4 também né Que pessoas usam também pra atacar Formações com 5 zagueiros Que é a 5x2x1x2 5x3x2 A 4x1x2x1x2 Liberando os laterais Se torna uma opção ofensiva Muito boa também Não mudou muito assim Do começo pra frente Mas você vê que ele tem Várias formas De jogar durante o jogo Com 4 zagueiros Com 5 Com 4 liberandos laterais Com formações Com 2 atacantes Você vê que Ele tem a 4x2x3x1 dele ainda Mas você vê que ele tá Um jogador bem mais versátil Porque esse FIFA tá precisando Realmente De um jogo mais versátil Legal aí Quis trazer Essa tática diferenciada dele aí Vamos trazer de outros players também Se você quiser saber De outros players Deixa isso no comentário aí Um beijão Valeu Até o próximo vídeo E foi